Um carro abandonado, próximo ao campo de futebol e também uma escola no bairro Mutirão, na cidade de Timão, com marcas de balas, pneu furado. Vocês que trabalham na Guarda Municipal, o que é que vocês sabem a respeito deste carro? Bom, hoje pela manhã a gente recebeu uma ligação do vigia da escola, informando que este carro estava abandonado desde ontem à noite. Não sabemos informar precisamente o horário. Então a gente veio aqui verificar, olhando pelas condições do carro, o carro está aberto, o carro se encontra... Pneu furado. O pneu furado, tem uma pancada, perfuração de bala. O vidro traseiro, né? E aqui, como se tivesse pego aí uma pancada, uma batida, e aí fugiu dessa pancada, dessa batida. Além da ligação, que foi feita uma ligação direta, né? A ligação direta, o carro aparentemente não é um carro velho. Não, não. Então a gente procurou documentação para ver se encontrava algum indício do possível dono do veículo. Encontramos o documento do carro e foi levado até a Ciretran, que é do estado. E para ser feita a verificação e localização do proprietário, né? Está certo. Kelly Veras, ela que é da guarda municipal da cidade de Timor, no estado do Maranhão. Portanto, falando a respeito desse carro, olha só. Como disse a Kelly, está aqui, perfuração de balas. O pneu aqui do lado do passageiro dianteiro, olha, está furado. A gente percebe aí, olha só. E aí, esse carro em atitude suspeita. E mais aqui, olha. Aqui, pastor. Aqui, pastor. Mais uma, mais uma, marcas de bala também no parabris dianteiro. Está sendo feita aí os procedimentos necessários, esperando o reboque para que ele seja encaminhado ao distrito da área, para a polícia civil fazer as averiguações, né? E a gente percebe também que pessoas já ficam com medo. Apareceu aqui uma dupla. O homem, de repente, disse que era de um carro de um homem de nome Lucas. Depois, ele tutubiou e saiu em desabalada carreira daqui. Inclusive, eu tentei questionar sobre se ele conhecia o dono, tinha algum contato. E, infelizmente, ele apenas adentrou o carro e saiu, né? Então, a gente... Atitude suspeita, mais uma vez. É. A gente não pode dizer precisamente, mas um pouco estranho, né? Estranho até demais. O carro, a placa, é da primeira capital do estado do Piauí. É de Oeiras. L-V-W-51-39. É um Siena, como dá para perceber. Preto. É um Siena, como dá para perceber.